Exato, porque é nas costas, né? Porque se for na cara, você morre. Cadeirada nas costas, ela vem com violência. Já retirou levemente o celular da mesa porque tocou. Não, e botou mate na minha água, então eu tô bebendo a parada mais... Mas mate é isso, pô. É uma erva na água. Dá uma merda isso aqui, tá ligado? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando o robô gigante. Me dá uma tristeza. Cara, o jogo não tá bem hoje. Vou dar uma tristeza, porque esse bordão é super bem composto. A gente levou 10 anos pra fazer ele. Não, a gente levou 10 anos pras pessoas aceitarem ele. Mas cara, o Diogo levou mais de 30 pra ser feito e olha aí. Sabe o que ele tá aparecendo? Parece que você teve um derrame e a gente tentou consertar você com o Durex. Mas resolveu. Resolveu? Você não vai estar aparecendo o cara da famosa cena da cantina do Star Wars. São os nossos efeitos especiais aqui do cenoura. Tá muito incômodo nisso. A gente não serve droides nessa cantina. Porque o Beto e o Diogo, eles tiveram uma epifania de fazer uma pauta só sobre lanchonete. Lanchonete na cultura geek, nerd, pop aí. E aparentemente eles têm alguns além da cultura. Tá desmerecendo. Tu viu que ele não gostou da pauta? É assim, não, eu não gostei, mas eu perdi na votação. Então vamos falar. Mi, 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 mi. Você não prestou atenção, Afonso, que não sabe criar universos nem histórias? A lanchonete, ele é um momento de reunião onde as ideias são apresentadas. E muitas das vezes alguns plots são explicados. Você conhece melhor os personagens ali. É a pausa, né? A lanchonete, a cantina, ela costuma ser um hub, o local onde as pessoas, novos personagens serão um conhecendo o outro. Ó, mas é que você não pegou no início. Pra você ver bem... Ele vai embora do Star Wars. Eu vou pro RPG e tem RPG do Star Wars. A taverna, ou a taberna, ela é um ambiente onde geralmente as aventuras começam. Elas derivam dali. É o pé, né? É ali que o pessoal se junta e começa a aventura. Alguém encontra. Um mapa. Algum... Algum velho entra na taverna, tipo... Meu Deus! Isso aqui é um monstro! Você é uma estrola! Que exemplo melhor do que isso em Um Dia de Fúria? Um Dia de Fúria todo começa quando o cara vai pedir um lanche e o nego não serve um lanche pra ele. Por quê? Porque o momento da lanchonete é um momento calmo. É um momento que ele só quer comer o lanche dele. Exato. É aquela pausa. Pô, agora eu vou comer. Aí você reverte isso com um final inacreditável e a gente tá numa lanchonete agora que não serve droide. Tá muito difícil olhar pro Diogo, cara. Tá muito escroto isso, cara. Uma das grandes coisas da lanchonete, provando aqui meu ponte do Didi, é o McFly e o Chicken. McFly! Chicken! McFly! Verdade. Exatamente. Ali você tem um encontro entre o mocinho e o vilão. E eles não podem cair na porrada ali, porque é um ambiente social, um ambiente público. Isso é legal, né? Mas não cai, mas rola uma mini porrada. É, mas tem um bloqueio ali, né? A gente tem que sair, o cara sai correndo, pega o skate, faz fora. O salão é um exemplo de que a lanchonete não é um local tranquilo. Tá um negócio que eu sempre... Porradaria no salão, né? Mas o cara fala assim, vamos lá fora resolver isso. Exato. Não brinquem aqui! Tem uma coisa que eu sempre quis fazer e com o Roberto especificamente, que é quebrar uma cadeira num inimigo. Eu e o Beto pegarmos cadeiras e... Aquele filme Mil e Uma Maneiras de Morrer no Oeste. Tem uma cena na taberna, na taberna, no saloon, que eles sacaneiam as brigas, que é muito bom. Aquele e o amigo, eles meio que tem que fingir. Cara, ele começou uma porradaria pra eles não morrer. Eles falam assim, pô, filho que eles estão brigando aqui e tal. Porque aí ninguém briga com os caras que já estão brigando. E eles tentam não morrer. Mas eu vou te falar a verdade. Eu já nem vi uma cadeirada e não quebra face daquele jeito não. Mas dói. Dói bastante. Quando é de barra, ele deve entortar só, né? Mas é. Conta pra gente, Beto. Conta pra gente como é que foi essa cadeirada aí, né? Tranquilo, normal. Tava brigando no bar e tal. Onde foi? Não vou falar o nome do bar. O Roberto é a Phoebe do Friends nosso, né? Ele é o cara que viveu nas ruas e tal. Não, no... Smelly Cat. Já morrindo, é muito sorrindo. Smelly Cat. What are they feeding you? Smelly Cat, Smelly Cat. It's not your fault. Deixa eu puxar uma parada aqui. Sobre o De Volta pro Futuro que é interessante pra gente ver a questão da briga, né? A priori, o bar, o saloon, etc, são locais onde você tem uma cena acalmada. É a hora do lanche, é a fogueira na floresta e o caralho. É a reunião. E no De Volta pro Futuro 2, quando ele vai pra lanchonete do futuro lá, ele chega a ter um fliperama. E o fliperama, se vocês lembrarem bem, é um fliperama de Velho Oeste. É o Sunset Riders. É o Sunset Riders. Era de pistola. Era esse que ele tava jogando. Mas nem mais o Sunset. Mas é uma referência ao Saloon. Não, na verdade... É uma referência ao terceiro filme, Joe. O cara já sabia? O cara já sabia? O terceiro filme não. É o que vai acontecer. De Volta pro Futuro, ele já tinha a narrativa já preparada pra irem pro Velho Oeste. Concordo, é uma referência à porra do terceiro filme, ok. Mas também é uma referência do... Não é, tu tá inventando, cara. Posso terminar de dar a explanação? A filosofia, ela sai da cabeça de quem criou. Tá bom. É uma referência às confusões do Saloon ao Velho Oeste. O Saloon, o bar, não era um local tranquilo. É, faz sentido. Então, o cara puxa a parada de Velho Oeste ali, logo depois tá porradaria do Biff contra o McFly. E destrói a porra do bar inteiro. É porque foi o que o Afonso falou, cara. Enquanto você tem nos filmes o protagonista em um lugar na base dele, e o antagonista na outra base, longe dele, o bar é o local comum. E aí? Cara, esse foi... Eu vou mostrar pra vocês meu olho. Um AVC, um ataque de coração. Eu vou desprender meu olho direito agora. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Outra cena de Diner, importante. Oh, velho. É porque não é muito... O Diner não é muito comum. A lanchonete. É, o Diner também é muito significante no cinema. Pulp Fiction. Aqui é a situação. Normalmente, ambos os seus assos seriam mortos como frio frio. Mas você acabou de pegar essa coisa enquanto eu estou em um período de transição. E eu não quero te cuidar, eu quero te ajudar. É, acho que é a cena, né? A grande cena. Quase todos os filmes do Tarantino, na verdade. Sim, sim. Encontro. Aquele dos caras de Terno. Tipo, a Pink, Mr. Pink... Reservado, olha. Tem também cena do bar, da lanchonete, reservando a parada. Mas o do Pulp Fiction, ela é uma super cena. Ela é muito importante. Ela é referencial no cinema. Você pega resumo de grandes cenas do cinema e tá lá a cena do Pulp Fiction. Exato. O Afonso tá sendo babaca pra caralha, cara. Porque ele tá dando aquele tomzinho pra morrer a parada. Ele tá querendo, né? Não, não, não. Eu juro. Eu sei que a gente sabe quando eu tô sendo herônico ainda, mas agora eu tô interessado. Falará o que é isso, cara. Fica difícil de me ler. Tá tomando o cu, maluco. Grease. Eu nunca vi Grease. O quê? Eu lembro também, cara. Grease nos tempos da Argentina. Tell me more, tell me more. Tell me more, tell me more. Did you get Barry Bob? Tell me more, tell me more. I like the sea of a car. Ah-ha, ah-ha, ah-ha. Acho que eu vi a gravação com aquele moleque. Sacanagem. Qual o nome dele? Shelly Booth? Não. High School Music. Ah, o Zac Efron só. Ah, não é? Não, você tá confundindo. São dois filmes que tem, o John Travolta. Você deve estar confundindo com aquele que é um musical muito bom. É alguma coisa de shampoo. Hairspray. Muito bom. Não tem nada a ver. Não, olha só. Tem um dos filmes melhores... Mas não tem Diner. É, não tem Diner. Não tem Diner. Tá maluco, porra. O Hairspray? O Hairspray, eles têm... Hairspray? Até porque anos 60, 50, tem tudo isso. É? Musical. Uma puta de uma cena de Diner. Blues Brothers. Pô, Blues Brothers é do caralho. Puta que pariu, cara chato. Quem foi que o tratou desse cara chato da porra? O cara sabe qual é a melhor cena pra mim? De Saloon? Bastardos Inglórias. Als ich na América ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt. Bin ich die Geschichte das Negas in América? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah! Essa cena do Bastardos Inglórias é muito boa. Começa com o aniversário do cara que tá comemorando. É, o alemão. Aniversário alemão. E aí eles se reúnem ali pra fazer a festinha. E cara, e termina naquele... Eu tava falando do Tarantino, obviamente ele tem essa parada com diners. E eu lembrei talvez um filme que seja um filme inteiro numa lanchonete. Barra diner, barra saloon. Que são os oito odiados. If you shoot this unarmed old man, I guarantee I will hang you by the neck until you are dead. Once we arrive in Red Road. Boa, puta cara! E aí o filme inteiro ali, né? O filme é inteiro num saloon. É. Porque um saloon meio que não é uma hospedaria barra saloon, mas é um saloon, é um barra. Mas é um estilo saloon. Uma cara meio saloon. Cara, ele é muito bom, é muito bom. Porque aí o... É muito engraçado que aqui no Brasil é muito pouco... É... As pessoas não veem muito... Desculpa te interromper, desculpa te interromper. Só pra não fugir do outro dia... Olha só, eu vou citar uma lanchonete espacial agora. Ahhhh! No fim do... Passou. No fim do universo? A gente pode ir pra Dolores Adams, pro segundo livro, no restaurante, no fim do universo. É o restaurante. Eu gosto de forno, olha só. Vocês pediram... Não gosto de forno, mas você tá falando de saloon, tá falando da porra... Tu tá sem quando que vier, caralho. Você fala, porra, gente. Falou. Eu ia citar o quinto elemento. E a gente tem um cruzeiro espacial e tem uma porradaria maneiríssima no restaurante. Não, não, não. Aí não vale. Aí tu tá forçando a barra. Aí não. Não, mas eu tava voltando. Lanchonete. Lanchonete do início do filme, quando o John McClane, do futuro... Forçou a barra. Acorda... Tu vai chegar lá, tu vai entender. Ele acorda e aí ele tá com dor de cabeça, que dormiu mal. Provavelmente tem apneia noturna, né? E aí o cara acordou, puta, destruído, caralho. Pega um cigarro de meio milímetro. Abre a janela, vem um chinês no barquinho. Que é a lanchonete que vai na janela da casa dele. Não é a cena de lanchonete. Ele tá no apartamento dele. Filmes com lanchonete devem ter uns 350 agora. Desses que a lanchonete é um local... É o centro. ...significante no filme. Eu tô aqui pela quantidade. Eu vou sair falando de lanchonete. Eu achei que fosse falar, puxar aquele do Schwarzenegger lá em Marte, porra. Vai lá ver esse filme. Boa! A gente tá numa lanchonete, que tem a menina dos três peitos, que ele conhece... Não, ali é um restaurante. Mas tem... Restaurante. Falou, restaurante. Não, entrou restaurante, você fodeu. Tem um balcão e as pessoas jantam. Tem um diner. Caralho, porra. Tem anãzinha. Porque senão vai valer Harry e Sally. Oh... Oh, God. Oh, God. Oh, God. Vale, vale. Vale um puta restaurante, cara. É uma lanchonete. Não, olha só. É um diner, é um diner. Então eu vou melhor. Poderoso chefão, o primeiro. A primeira morte do Michael. Eu não lembro, é numa lanchonete? Ele vai só numa lanchonete, mas não é. Não é. Mas é que é uma lanchonete de esquina, é um restaurantezinho. É um restaurante italiano, cara. Virou Italy ali. É, fixaria, fixaria. O que a gente tá tentando construir são cenas-chave das obras onde o plot é resolvido. Olha o ratinho. Olha o ratinho. Não deixa um ponto se concluir, né, cara? Onde as coisas são resolvidas ou começam. O plot anda especificamente por conta de um acontecimento dentro da lanchonete. O Total Recall, lá o Vingador do Futuro, o plot anda. Mas não é uma lanchonete. É uma lanchonete. Eu vi esse filme 500 milhões. Dia de Fúria é uma lanchonete. Martin McFly é uma lanchonete. Mas a gente falou do saloon. O Central Perk. Então, a gente zoou o bagulho. Ó, Central Perk. O Central Perk dos Friends. É uma lanchonete. Sim. Se tu botar sitcom, parceiro. Vai no Seinfeld. Vai no... Seinfeld? Seinfeld é antes até, é muito legal. Que pariu. É, a lanchonete do Seinfeld. É. E você vai pra aquela cópia de Frente Barata, o How I Met Your Mother. E... True Story. Vou trazer aqui minha última referência bacana. Que é um filme que eu gosto muito. Tá nos meus top 3 aí. Que é o Era Uma Vez no Oeste. Que é o... The Harmonica Die. Quando eles entram lá. Charles Bronson. Charles Bronson. E aí... Tem um salonzão. A cena do salon é foda na verdade. Puta, cara. E ele fica só aquela gatinha no rumo. Essa musiquinha é perturbadora. Mas eu te pergunto, já que a gente tá atrelado à forma. Existe uma... Uma comunhão? Uma conversa? Sim. Ali você entende quem são os protagonistas do filme. Quem é o vilão. Quem é o herói. Toda a formação tá ali, né? Noel. O que a gente tá buscando. Claro que é, cara. Mas é uma bela cena. Você descobre a moça que tá em apuros. Que tá indo conhecer o marido. É. E tá tudo ali. O plot, ele todo se junta no salão. O Aeronômio West começa com uma cena maravilhosa. Na estação de trem. É que tem aquele tiroteiro do caralho. Que o cara prende a mosca no cano do revolver. Que é foda. E, cara. Ali começa o filme. Ali parece uma esquete do Aeronômio West. Depois a história. Ela se desenrola. E ela, na verdade, cresce. Nessa cantina. Nesse barzinho. No meio do deserto lá. Essa cena pra mim é do caralho. E você entende. O herói. O Charles Bronson ali. Ele fica sentado, cara. No cantão meio isolado. Meio que o Aragorn. Sabe qual é? Isso que eu ia puxar. Boa. Boa cena de lanche na net. Barra salão. Barra taverna. Pois é. Não usou, não. Vamos fazer isso, cara. É a essência do RPG, né? A galera. É uma taverna, né? A taverna do pônei saltitante. Vai, vai. Olha só, Beto. São evoluções. O diner, ele é o saloon. Não, tô ligado. Ele é o saloon. Toca musiquinha também. Talasca. Vocês estão servindo cervejinha e tal. Milk Shake. Então, acho que um puxa o outro. A taverna do Senhor dos Anéis. O pônei. Eu acho que cabe também. O ploteando, a gente é apresentado. Não, ali é. É marcante. A gente vê, se não me engano, não é a primeira vez. Mas a gente vê uma utilização do anel de um jeito legal. Vou dar um... Só um minuto. Junto com a cena escrotíssima. Não existe pra mim cena no cinema mais escrota que aquela cena do anel entrando no dedo do fogo. É, um momento. Puta, cara. O anel, ele vai se ajeitando assim. Mas ele se ajeita porque ele é vivo. É. Não, é uma merda. Não, é uma merda. Olha só, pra fechar... Aquele take dele é assim. Ele vai pegar o anel assim. Aí, tipo, ele vai tipo... É bem grande. É bem grande. Eu discordo, eu concordo... Não é Grease. É o quê? É. 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 Não é coutinho, não. Porra. Ah, é? Top? O puta filme, foda. Porque o lance é o seguinte. O cara, ele, do nada acontece um negócio na vida dele e toda a vida está em preto e branco. E aí, ele percebe que todo mundo faz tudo parretinho, faz tudo certinho. E aí, tá esse preto e branco. E aí, ele começa a enxergar cor. E ele começa a questionar os sistemas sociais e tudo, vendo cor. É um filme da Disney que o protagonista é um cachorro, já vi. Ah, é verdade. Beethoven. Legendas por TIAGO ANDERSON